Imagina o crossover de Roblox com o Friday Night Funk, isso aconteceu. E os jogos não são tão ruins assim não, hein? Tem, lógico, alguns jogos muito ruins mesmo, mas tem alguns que são bons, conseguindo ser até mesmo o remake do próprio Friday Night Funk original com vários mods adicionados, sendo quase que uma versão completa. E meu amigo, se você nunca jogou Friday Night Funk, até recomendo jogar por essa versão. Só que no computador, né, claro. O Roblox que é famoso por recriar vários jogos, conseguiu de alguma forma ter jogos bons e ruins de Friday Night Funk. E é sobre eles que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist Estrada dos Jogos, já trouxe vários aqui no canal, se não conhece o link tá na descrição, então já manda um salve, ative o sino, e compartilha esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... Os mods ruins e bons de Friday Night Funk do Roblox. Antes de mais nada, cara, eu virei mod do Roblox. É sério, cara, isso acabou acontecendo, só que eu tô meio bugadinho aqui no jogo, então tá o mesmo Sprite voando. Ai, cara, adoraria esse mod completo. Só que ele fica funcionando melhor pelo menos nas fases da mãe, mas ainda tem alguns bugs. E tal, a versão completa, um dia irá sair. Eu ainda tenho essa esperança. Quando você procura Friday Night Funk dentro do Roblox, você acaba encontrando uma pancada de coisa muito nada a ver. E eu sei, porque, cara, Friday Night Funk é famoso e o Roblox tenta lucrar em cima disso. Poxa, eu descobri agora, cara, que se você, tipo, faz um jogo no Roblox, você ganha dinheiro com isso. Interessante essa ideia. É, acho que tá na hora de eu fazer um jogo no Roblox também. Primeiro é Friday Night Funk Roleplay. Onde você fica preso numa arena 3D com outras pessoas interagindo com você, porque sim... Ai, cara, esse Playmobil. Sério, cara, esse aqui é o meu personagem que eu não customizei. E aqui nesse jogo você tem como comprar umas roupas, skins e tal. Só que quando eu ando perto do Henry Stickman e o meu personagem buga... Sumiu! Só que aqui você pode simplesmente, cara, usar outras skins. Tem o Zard aqui, que foi a minha primeira skin. E sim, ele é um boneco de palha totalmente espantalho, nervoso, com raiva de tudo. Ele é um espantalho que tá aqui, cara, cuidando do seu milharal e de repente você acaba aparecendo por ali. E ele é meio sombrio, trabalha aqui basicamente aparecendo sempre na lua cheia. E ele vai batalhar com você, usando aqui uma das ferramentas de colheita, que muita gente confunde com uma foice, não sei porquê. Sério, cara. Isso aqui não é, de forma alguma, uma foice. Mas ele usa aqui o microfone dentro dele como se fosse um pedestal. E a batalha de rap dele até que é da hora, mas, tipo, nada demais. Ele só é bem difícil e bem rápido. Só que você consegue passar de boa, cara. Esses mods aqui não são tão complicados. Acredite, tem piores. E quando você começa a vencer ele, ele começa a se dispersar no céu. É, ele tá ficando transparente. E aí você consegue vencer ele. Uma coisa que eu reparei aqui nesse Robler Play, e acho que acontece em quase todos os jogos do Roblox, é que quando você entra nesse mod aqui e fica, sabe, interagindo com todo esse universo, você só pode virar um personagem cada vez. Ok? Tem vários aqui. E um problema desses roleplays, cara, é que normalmente não tem muito o que fazer, sabe? Cara, se tem uma coisa que eu não gostei, é o roleplay mesmo. Não tem nada pra fazer. É só pra você ficar conversando com os amigos e tal, sabe? Como se fosse o VRChat. Eu consegui virar a skin aqui do namorado, de boa e tal, mas não tem nada demais. E isso me lembra o Ganda Knuckles. É que tinha um jogo chamado VRChat, e você conseguia, sabe, usar uma skin 3D de qualquer personagem e conversar com outros personagens. E de lá que surgiu o meme do Ganda Knuckles. Esse personagem aqui surgiu de lá com uma skin e tal, e virou meme por causa das suas, sabe, implicações. Esse é um personagem quase insuportável. Só que ele conseguiu o cara se superar, ele evoluiu, ganhou meme, ganhou até alguns jogos, virou skin, enfim. Ele tá maior do que aquela irritação pra quem jogou o VRChat naquela época. E é por isso que ele está famoso. Inclusive tem uma excelente animação aqui do Pinguins Animations. Ah, eu adoro esse meme. Então, aqui tem vários nadas pra fazer, e alguém aqui, sabe, que criou esse jogo, criou uma opção que achei horrorosa. Tem um item aqui que é tipo uma espécie de mola que fica no braço de alguns personagens, e outros personagens atiram em você, se desintegrando. Cara, vou te falar, esse roleplay é muito chato, não tem nada pra fazer aqui, e o pior, as pessoas ficam se matando, mas sem motivo. Não tem nada pra fazer aqui. Sério, a única coisa que você tem demais é pegar as skins dos personagens, desde namorado, monstro limão, o que for, cara. Só que é bizarro porque você não tem nenhum tipo de objetivo. Olha, desculpa aí, mas eu tenho um certo problema com esse tipo de jogo, porque, cara, não fazer nada, pra mim é chato demais. E toda hora, em live, ficavam me perseguindo pra me matar. Morri! Aqui tem outro. Wiggy 7, Friday Night Funk, Advance Script. Será que esse jogo seria o jogo definitivo do Friday Night Funk dentro do Roblox? Bom, aparentemente não. Você fica andando em linha reta e tem que ativar a programação do próprio jogo. É um negócio que ficou bem confuso aqui. Mas sim, você tem algumas músicas e algumas formas de poder jogar. Como se fosse um Friday Night Funk no Roblox contra um personagem bot. E é tosco. Tipo, meu personagem sumiu aqui no meio da batalha de rap e olha aí, cara. É uma batalha de rap alertória. Nota-se que algumas pessoas ficaram me perseguindo. O jogo funcionaria, tecnicamente, como se fosse o Roblox. Só que as músicas são limitadas e você tem essa programação tanto quanto estranha. Mas já tá um pouquinho em 3D, então tá de boa. Tem aqui o Friday Night Funk, Mint Railway. Mais um jogo Roblox com o Friday Night Funk que é estranho. Eu tô... Eu tô achando que esse jogo tão... O que que é isso? Pelo amor de Deus, cara. O que que é isso aqui? Não tem nada demais nesse jogo. Eles colocaram o Friday Night Funk do título só pra poder fazer bait e as pessoas atrarem. Mas não tem nada pra fazer aqui. A única coisa que você encontra nesse lugar é uma gaiola gigante, um monte de linha de trem, pódios, mas nada pra fazer. E o pior é que o lugar tá tão abandonado que quando eu entrei teve o pico de 4 pessoas entrando no jogo. Cara, isso foi o ápice desse servidor, porque não tem nada aqui. O pior é que você encontra o Tomás aqui, que é o trem. Eu faço a menor ideia de como era o projeto, qual era a animação, qual o desenho desse trem aqui, cara. Que, por sinal, ele é um veículo com rosto antiveio de carros, hein. Tô de olho aí, hein, Pixar. Mas é só isso também. E o pior é que tem uns outros trens aqui que são totalmente creepypasta. E a galera gosta de transformar esse trem realmente em algo terrível. Cara, isso aqui é a coisa mais assustadora que você vai descobrir na internet. Nunca pesquise creepypasta, eu tô mais, porque aquilo ali é creepy de verdade. Friday Night Funk RP. Esse aqui deveria ser o melhor Friday Night Funk que você vai encontrar nesse jogo? Cara, eu sei que muita gente ficou recomendando esse jogo, mas sabe o que você acaba encontrando aqui? É mais skin pra você poder usar. E o mais inacreditável que esse jogo tem é um botão de sentar. Ok, né, cara. Parabéns. O jogo tem apenas isso. Mais nada. O servidor tá vazio. E ele tenta colocar umas skins e você tem que pagar pra poder jogar com os outros mods. Como, por exemplo, do It. E se você tentar entrar pra batalhar, você morre. Morri. É, cara. Isso é uma das coisas mais inacreditáveis que você tem aqui. Nada pra fazer. Só skin. Mas se você tentar virar qualquer tipo de monstro, cara, você tem só as animações da batalha de rap. E o pior, você pode botar a música. Só isso. Ainda inventaram um Dog City World. Mais um Roblox com cachorro. What? Cara, isso aqui é um cachorro gigantesco numa cidade que fizeram pra brincar de roleplay com ele. Esse cachorro aqui tá famoso por causa de alguns memes no Twitter. Mas fazer um jogo com ele? Ah, isso eu não esperava. É, a única coisa que você tem é o Walker, que você pode andar com ele de boa aqui nesse mundão 3D cheio de nadas pra fazer. Cara, eu tenho um problema com certos jogos em mundo aberto que, realmente, você não tem muita coisa pra fazer, não. A única coisa que você tem aqui é um estacionamento com vários carros Tesla de última geração, onde você pode pular e literalmente controlar o carro. Só que o negócio tava tão bugado que o meu personagem se fundia o carro em vez de controlar. Então o negócio ficou fora de controle. Mas esse aí é o roleplay do Friday Night Funk. Só que ainda tem um problema. Tem aqui vários Friday Night Funk fake. Tipo, eu entrei, por exemplo, no Literal Friday Night Funk, que seria o remake do Friday Night Funk. Mas quando você tenta entrar no jogo, ele leva pro Space Tycoon. O cara criou um bait, um atalho, pra fazer você achar que tá entrando no Friday Night Funk. Só que você vai parar num outro jogo dele, cheio de coisas pra você gastar. Olha os valores aqui. Coisas que você paga por 500, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil e 1 milhão de dólares. Pelo amor de Deus, cara, como assim? E aqui é cheio de nadas pra você fazer. Cada item que você tenta pegar, você tem que pagar um dinheiro. E pelo amor de Deus, eu entrei aqui esperando um jogo do Friday Night Funk. Só que tem vários jogos desse, cara, que levam pra esse jogo mesmo. Jogo infernal. Poxa vida, cara, eu fui enganado. Extra 13 pessoas enganadas. Tem outro aqui, escape basicamente de Friday Night Funk, que levou de novo pro Space Tycoon. Ninguém merece. Aí tentei entrar no Roblox russo do Friday Night Funk. E adivinha? Eu simplesmente fui levado pro Space Tycoon outra vez. Eu não aguento mais, cara, esse tipo de trollagem. Tem outro aqui que é a Ultra Friday Night Funk Animations, que deve ser um negócio muito incrível, né? Ah, na verdade não. O cara deixou tipo um quadro negro escrito com um monte de animações e coisas que ele alterou. Uma entrada bizarra, cara, que deveria levar você pro palco, mas tá fechado. E referências à mod do Witch que estaria aqui pra poder comprar coisas, itens pra você colocar no seu Roblox. Mas que só funciona ali. Mas se você acha que isso foi um pouco tosco, fizeram o Friday Night Funk Animation, que é na verdade um lugar vazio, só com o Pico, o Witch e o Tank Man. Eles souberam do Tank Man antes mesmo dele sair. Parabéns aos envolvidos. Só que aqui não tem nada, né? Só um monte de personagens na esquina do Roblox que não faz exatamente nada. Tem o apenas um jogo do Friday Night Funk, com personagens do Roblox fazendo dancinha do Fortnite, caixinha de som, e um namorado que fica aqui numa cena totalmente verde, como se fosse usar pra fazer efeito especial, só que aqui não tem nada. E também tem o Just Friday Night Funk Test Roleplay. O roleplay do Friday Night Funk que já me deixou com sono. Cara, aqui não tem nada pra fazer. Só uma cabine do pai que se você encosta você morre. Morri! E ainda tem a batalha do parkour do Friday Night Funk. Cara, o que que isso tem a ver com o Friday Night Funk? Não sei. É aqui uma arena onde você vai pular entre blocos coloridos, só pra poder sobreviver e tentar chegar no final. E como é muito fácil perder as coisas por aqui, meu amigo, aqui é o lugar perfeito pra você cair no meio do nada e sofrer. E tem o meme Friday Night Funk, que deve ser o jogo o pior de todos aqui, que não tem nada. É uma arena, quadradinho e xadrez, como se estivesse andando no chão da Grand Hill. E só tem um único ser vivo aqui, cara, no cenário inteiro. Só ele, mais ninguém. A única coisa que você encontra aqui é um personagem não customizado, que só tem um rosto feliz, e escritas aonde é frente, aonde é trás, enfim, tudo isso. Eu tenho probleminha. Esse aqui é literal Friday Night Funk, o jogo. Cara, esse aqui é literalmente o jogo real. É mesmo, é? Cara, olha isso. Tem uma lista enorme de pessoas jogando aqui. Então é um sinal de que é um jogo bom, porque as pessoas estão querendo jogar. E tem tanta música colocada nesse jogo, cara, que eu achei isso uma parada mais impressionante. Eles não só colocaram as músicas originais, mas adicionaram até algumas outras. Esse aqui, de longe, deve ser a versão mais completa que você vai encontrar do Friday Night Funk, e ele não tá feito dentro do Friday Night Funk. Então vamos para a história de Friday Night Funk no Roblox. Você controla aqui o namorado, que tem estranhamente um tamanho bem pequeno, e ele tá afim da namorada. Só que o pai dela não quer que você fique com a namorada. Então isso aí já era uma treta. E como o pai é um ex-rockstar, e como o namorado é uma pequena criança que batalha rap, igual o parada-rapper, você batalha rap pra poder ficar com a namorada. E sim, o pai aqui é um ex-rockstar. Então ele entende um pouco de canto e ele já foi famoso. Só que você não é nada perto dele. Você tem aqui os garotos do Spookmoth, os irmãozinhos do Terror do Susto. Cara, eles aqui estão só pra poder, tipo, ferrar com a tua vida. Dizem que eles querem pegar a sua namorada, mas isso aí, cara, é outra história. Além disso, você tem aqui a mãe da namorada, que virou um pedaço de papel em branco. E não acredite, cara, que isso aqui é apenas um erro. Tipo, é. É de propósito. O bicho tá com o microfone no canto, e ela tá batalhando rap contra você no Roblox. O cara colocou isso e dizem as lendas que ela só tá assim, porque, na verdade, cara, o jogo teve um bug. Aí eles colocaram isso só pra fazer meme e pieda com o bug do jogo. A mãe também é uma artista. Ela é cantora e tem aqui os vários dançarinos ao fundo. Tanto que nesse jogo, se você for olhar bem, tá todo mundo em cima de várias limusines em alta velocidade. E dizem que depois dessa bateria de rap, o namorado, tipo, bateu. E aí acabou sofrendo uma grande convulsão. A namorada teria batido a cabeça e morrido na hora, mas o namorado ficaria aqui sobrevivendo e não lembraria de nada, porque ele sofreu um traumatismo craniano. E eu já falei sobre isso. Lá no Friday Night Funk, só que internado no hospital. Aí quando você chega aqui, cara, dentro do shopping, em vez de ter, tipo, o casal, o pai e a mãe, você tem literalmente apenas o pai com um papel em branco. Com um personagem aqui com uma cara um tanto estranha. Ele tá ali, tipo, pra representar que alguma coisa tá faltando. É, as modificações entraram aqui. Nada de ter um Papai Noel sofrendo uma ameaça de morte. E quando você for enfrentar uma batalha de rap contra o monstro irmão, ele literalmente vai ser um limão. É sério, cara, fizeram ele realista demais. O bicho tá tão realista que é só um limão se mexendo com um gorrinho em 3D. Parabéns aos envolvidos, na moral. Bom, depois de conseguir vencer todo mundo, e sim, não tem a batalha do pico, pelo menos na hora que eu fui jogar, você entra aqui dentro do mundo do videogame junto com a sua namorada. E vai enfrentar aqui o Senpai, que é o estereótipo de todo homenzinho que garota japonesa adora e quer namorar. Vencendo ele, ele fica muito raivoso. E aí, ele batalha rap contra você na sua forma mais espiritual, mostrando que ele, na verdade, era um monstro. E quase todo mundo virou um demônio. Esse aqui também foi entrar na batalha de rap contra o Tankman. E, tipo assim, o jogo te trola, deixando aqui o load infinito. E vai ficar nisso aí pra sempre, cara, porque o load é pra trovar você, já que o jogo não colocou e nem programou essa música ainda. Então, eu fiquei aqui esperando um monte de coisa, achando que o jogo travou, mas não travou. Além disso, você tem outras versões, como, por exemplo, música contra o monstro limão. Aqui é a que foi cancelada, só que aqui você tá enfrentando a abóbora. É, cara, esse é o mod. E ainda você tem uma batalha de rap contra o It, o homenzinho bomba. Um dos primeiros mods que surgiram aqui dentro desse jogo e ficou famoso. Já reparou que quase todos os mods imbitam ele? Aonde ele começa de boa, depois fica mais raivoso e no final explode. E aqui você também tem o X, que é um robô jogador de basquete que canta rap e aí ele quer sua namorada e quer você. Ele quer roubar seus espíritos e a sua programação entra em colapso. Tanto que ele começa, cara, a surtar no final das contas. Quase se um vírus de computador tivesse entrado nele. E, de fato, era isso mesmo. É, cara, ele foi corrompido por um vírus de computador. Além de outros mods, como, por exemplo, aquele cantor que é o CS5 e ele tá aqui, num cenário onde trocaram e colocaram a namorada nele. Além de referências ao Among Us em todo lugar, mostrando que esse jogo tá cheio de mods. Além dos mods da corrupção, onde você tem os personagens totalmente alterados, olhando pra você como se um vírus de computador tivesse entomado ele. E isso é assustador. Cara, esse aqui é o Friday Night Funk dentro do Roblox. Existe tanto, mas tanto jogo ruim, só que eu vou te lembrar. O último jogo desse vídeo é o único que presta. E, pelo menos, eles colocaram referência a vários outros jogos, né? Então é isso. Ficarei por aqui. Muito obrigado. Valeu, fui. E até o próximo vídeo.